Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje pessoal, mais uma vez a gente vai entrar aí naquele climão de talvez vai ter um anúncio, sim, porque a Corocoro foi lançada hoje lá no Japão e em uma das páginas da Corocoro tem um destaque ali E nessa nota ela afirma que uma grande notícia Pokémon para 2016 será revelada na edição de dezembro Geralmente na edição de dezembro eles acabam mostrando um pouquinho as primeiras informações do próximo filme do Pokémon Mas ali não deixou claro se vai ser em relação ao próximo filme do Pokémon Geralmente eles deixam essa nota e não foi o caso Talvez ali vai ter alguma coisa Novamente, eu não vou criar grandes expectativas, nem nada do gênero Até porque é daqui um mês, então muita coisa pode acontecer até lá Mas é importante vocês ficarem sabendo que a Corocoro de dezembro vai trazer aí uma grande notícia Pokémon para 2016 Então vai saber o que pode ser Eu creio que seja algo completamente novo, não vai ser algo que a gente já discutiu Mas pode ser em relação ao filme e eles não queriam deixar ali Ou eles estão tentando mesmo nos prender a atenção para que assim eles possam fazer o anúncio talvez mês que vem, janeiro Enfim, eu não sei Mas vale lembrar que não é costume da Corocoro decepcionar as pessoas Nos últimos meses ela ficou um pouco estranha porque ela anunciava alguma coisinha e depois ela meio que esfriou Mas geralmente é ela aí que nos revela muitas coisas em relação aos próximos jogos da franquia Então talvez aconteça sim alguma coisa, uma grande novidade E aí você vai poder conferir aqui no canal do Camaleon Então é isso, uma boa notícia para vocês curtirem aí o sábado mais contentes e ficarem mais esperançosos Mas não criem muitas expectativas por enquanto Mas uma coisa é fato O próximo jogo da franquia da saga original está muito próximo Eu só realmente não sei o que eles estão planejando para esse próximo jogo Mas eu tenho certeza que eles não vão decepcionar a gente Ok? Né senhor Massuda? Enfim, é isso, o Camaleon vai ficando por aqui Um ótimo sábado para vocês, um bom final de semana E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Camaleon Um abraço amigos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho